Estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas dos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Olha este estádio, é impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. Recebemos agora a confirmação de que a equipe vai jogar em um 4-5-1. Tem time que pode até jogar no 4-3-3 e acredite ser defensivo. E tem time que pode ser muito equilibrado dentro de um 4-5-1, que às vezes até é um exagero. Tem muita gente que joga no 4-5-1 e tem dois, três, às vezes até quatro grandes atacantes. Então, como sempre, qualquer treinador inteligente se adapta e adapta o seu esquema tático aos jogadores que tem. Ninguém pode colocar uma camisa de força tática no jogador com uma só ideia para uma equipe de futebol. A bola está em jogo. Bateu para frente. Tem jogador em boa posição no ataque. Enganou a defesa. Agora ele procura o espaço, depois cruza. Vai sair o chute. Valeu a tentativa, mas a bola foi para fora. Esse é um cara que bate de longe e sabe arristar um chute de fora da área. Se terem espaço, se terem mole com ele, ele vai mandar para o gol mesmo. Olha o drible! Olha o drible! Olha o drible! O goleiro adversário está só ali, só assistindo o jogo, nem sujou o uniforme. Bola por cima, lá para a ponta. Vai para o meio da área. Opa! Que presente para o adversário. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Metida de bola por cima. Chocou! Fez o simples e afastou o perigo. Abriu ali pela direita. Abriu o jogo pela ponta. E ele recebe em boa posição na ponta. Fez a ligação com o ataque. Chegou bem, recuperou a bola. Metida de bola ali para o companheiro. Meteu a bola ali na ponta. Tentou o passe. E ele recebe em boa posição. Subiu e meteu a cabeça na bola. Atrave salvou. Coutinho. Hum, que passe açucarado. Acabou com a festa do ataque. Regulou para o goleiro. Acabou a primeira parte do jogo. O Cruzeiro terminou muito bem o primeiro tempo. O Cruzeiro terminou muito bem o primeiro tempo. Se não tiver esse pique, pode conseguir uma grande vitória. Bola em jogo para o segundo tempo. O Cruzeiro dominou todo o primeiro tempo, mas o Quacar não refletiu nisso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Está protegendo bem a bola na subida ao ataque. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. O operário do Paraná colocou o sangue novo em campo. Ele procura o espanhol. Manda um chute. Opa, que beleza. Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Aliás, pensando bem, não quero ver não. Mandou por cima. Está em boa posição. E é escanteio. E ele consegue afastar a pressão. Vai tentar chegar à linha de fundo. Procurou alguém ali na frente. A posição é boa. A batida. Já estamos no segundo tempo e ninguém inaugurou o placar. Será que isso vai mudar? Tentou um drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Olha o lançamento. Imagina só se ele fura essa bola. Botou para correr. Essa bola não vai chegar. Olha o lançamento. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Chegou na marcação e recuperou a bola. Ele está buscando o jogo. Estava bem ali, tomou a bola. Olha o lançamento. Mandou para a zona de perigo. Tem 0x0 que é até bom de ver, Milton. Não é o caso. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Quando o gás acaba, não tem jeito. É por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava sair. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Olha só que grande arrancada! Ergue o braço. O árbitro termina a partida. Tem jogo entre 0x0. É interessante. Mas esse de hoje, hein? Meu Deus! Que beleza!